Fala aí quem nunca suspeitou que a Tether tem umas sujeirinhas em relação às suas reservas. Pois não é que agora ela realmente está parecendo que quer provar para todos que está mais regular do que nunca? Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, para espantar os rumores a respeito da qualidade de suas reservas, a Tether Limited revelou que passará por uma auditoria completa. De acordo com o Paolo Arduino, diretor de tecnologia da empresa, uma importante empresa de contabilidade fará a auditoria da empresa. Não foi informado o nome da empresa em questão, mas o executivo disse que apenas será uma das 12 maiores empresas de contabilidade do mundo. A princípio, a Tether desejava trabalhar com o chamado Big Four, com as maiores empresas de auditoria do mundo. No entanto, o CEO disse que todas estão receosas em entrar no mercado de criptomoedas enquanto não houver regulamentação. Realizar uma auditoria foi uma das maiores exigências dos usuários da Tether nos últimos anos e, de fato, até os órgãos reguladores dos Estados Unidos exigiram que a empresa revelasse os ativos que dão lastro às suas stablecoins. Meses atrás, rumores apontavam que a USDT tinha lastro em ativos de alto risco como papéis de dívida de alto risco. Conforme os rumores, esses papéis representariam grande parte do lastro da USDT. Se isso fosse verdade, o lastro da USDT corria um elevado risco de ruir. Mas a Tether negou com firmeza esses rumores. E a empresa também disse que papéis de dívida chineses não fazem parte relevante de suas reservas. Para quem não sabe, atualmente a Tether disponibiliza relatórios de auditoria trimestrais em seu site, inclusive com a composição de suas reservas. Mas a comunidade ainda não se sente segura e considera o processo simples demais. Por isso, a Tether busca novas formas de garantir segurança ao mercado. A USDT é a maior stablecoin por valor de mercado e visa permanecer atrelada ao dólar americano. Ou seja, o preço da USDT deve sempre se manter igual ao próximo de um dólar. Os investidores resgataram bilhões em USDT nas últimas semanas. E conforme dados do CoinMarketCap, a USDT perdeu 6 milhões em valor de mercado, caindo de 73 bilhões para 67 bilhões nas últimas semanas. Mas a Arduino observa que a Tether nunca negou pedidos de resgatar. Mostramos que no pior cenário, quando a USDT estava desmoronando, todo o mercado de criptomoedas desmoronando e o mercado de ações caindo, recebemos uma tonelada de pedidos de saques e honramos em poucos minutos. E bom pessoal, se realmente é uma das maiores empresas do mundo, vai trazer um pouco de credibilidade ao processo. Mas isso não apaga totalmente todo o período de obscuridade em relação à maneira com a qual a Tether agiu. Eu acredito que a dúvida em relação à Tether não é sobre o que ela faz hoje, isso ninguém questiona. Mas sim a respeito do seu passado, que até hoje não houveram documentos 100% claros sobre o assunto. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido. Espero que o conteúdo tenha sido útil e até mais.